As vezes navego em escobros, encontro demônios Que eu mesmo já assassinei Eles sabem que agora eu conheço o terreno Por isso na risca eu pisar só fiz Deus E me reconhecem porque eu sou real Vocês podem falar críticas que eu já sei Eu também suplemeu mas aqui a diferença É que eu pouco me foda pra me tornar um rei Repito rimas que são de verdade Respeito aqueles que são de verdade Esquei o rabo da minha liberdade Dozenove e onze contida na base Falando corre que vocês nunca fez Já me matei por isso várias vezes Nunca liguei pra visão de vocês Eu to nisso pra deixar minha família bem Mano pare e pensa Eles não fizeram nada Assinei minha sentença Eles não fizeram nada Quando a sede era de morte Mano eu testei Quando cê queria a sorte eu te emprestei Hoje cê me vê mais forte eu já te amastei Poucos sabem das neuroses que eu já paguei Não entra no meu caminho que eu to sempre Vem fez Vocês tem o rote no bonito e o flow mal feito Pega a porra desse feeling Tenta ter um case Nós é o certo então não erra vai ficar feio Vanda a gente ser verdadeiro que o tiro é certeiro No verso não sobra remorso Dinheiro ta tendo não to me vendendo Chegou meu momento e é hoje que eu gosto Sou vadias me ligam por causa da mídia Pra tá no meu colo nessa não me colgo Amigos queridos morreram de tiro Vida de bandido o crime não é pau Vivi tanta coisa que a Globo não mostra Pobreza é foda por isso sou brabo Fofoca é foda internet é balela Vários que protestam não resolvem o calo Não viveram metade de nada eles sabem É o câncer do hype alimenta sapago Duas drogas três imba e aquela vadia Mais um som na pista sem sair do quarto Dinheiro problema sem tema Não esquenta que eu passo por cima Comida na mesa, vadia na cama fazer amadilha Paguei a conta lá de casa sem perder o bola da fila Quando a sede era de morte mano eu testei Quando cê queria a sorte eu te emprestei Hoje cê me vê mais forte eu já te amassei Poucos sabem das neurose que eu já passei Não entra no meu caminho que eu to sem vem Cês tem um rostinho bonito e um pão mal feito Pega a porra desse feeling Tenta ter um tenso Nós é o certo então não erra vai ficar feio Tenta ter um tenso Tenta ter um tenso Tenta ter um tenso Tenta ter um tem Que você vai ficar feio Tenta ter um tenso Tenta ter um tenso